Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carro, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E aí, como vocês estão? É rapaziada, damos caminhando né, às vezes tem uns tempos mais difíceis, outros mais abundantes e tranquilos A vida não é fácil né galera, mas por isso nós estamos aqui para alegrar a sua manhã, a sua tarde, a sua noite É rapaziada, dá uma distraída e vê coisas boas né Hoje nós vamos ver uma bela miniatura que é da Lotus Omega É um Opel né, Opel Lotus Omega, muito bacana, rapaziada e uma miniatura muito bacana Da Scalop 43, confesso que quando eu comprei eu fiquei muito feliz Não é muito barato, claro né, já faz um tempinho que eu comprei, acho que uns 6 meses por aí Acho que é isso aí E é uma bela miniatura e eu vou aproveitar esse momento né, que vocês vão estar conhecendo mais minha coleção Para trazer ela para vocês, eu espero que vocês curtam Rapaziada, de coração, dá aquele like, gostou do vídeo, dá aquele like, ajuda no engajamento do canal É muito importante né, nossas metas de vídeo, tá meio que estagnada A gente precisa crescer galera, então se você conhece grupos de miniatura, pessoas que curtem miniatura Galera, eu abençoo a vida de vocês, cada um que conseguir compartilhar É, sabe, eu declaro uma palavra abençoada na vida de vocês E claro que vocês vão ter uma semana próspera, abençoada, que coisas boas vão acontecer na sua vida Mas não é só porque eu estou declarando não, mas porque você está fazendo algo bom Você vai estar ajudando o seu próximo, que sou eu, né, além de você estar assistindo e gostar do canal Você vai estar ajudando, compartilhando, então galera, ajuda A galera assistir, aumentar a visualização, o YouTube ver que a galera está gostando Está comentando, está dando like e expandir o canal galera, é muito importante isso Se você está ajudando o seu próximo, você está plantando uma semente boa E ela vai, tenho certeza, ela vai frutificar, né, ela vai trazer coisas boas para você também Está plantando melancia, você não vai acolher abacate Concorda comigo? Você vai acolher melancia Então se você está plantando bem, está ajudando o próximo, né, compartilhando esse belo vídeo Você vai ser muito abençoado Tá bom? Bora lá para esse vídeo que é muito bacana Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Fui É rapaziada, estamos com essa bela miniatura da escala 1x43 Opel Lotus Omega, olha só que bacana, que bela miniatura que trouxemos para vocês, da minha coleção, tá galera, ela não está à venda, é minha, e ela foi fabricada, galera, lá fora, né, claro, desde 1989 e foi até 92, os três anos aí de fabricação, olha só que barato, né, uma bela miniatura aí, e um belo carro na verdade, né, que foi feito lá fora, esse não veio para o Brasil, a gente pode considerar aí um ômega esportivo, né, ó, bem diferente, muito bonita essa miniatura, galera, e vamos ver ela em detalhes com vocês, dois, olha só rapaziada, que bela miniatura, Lotus Omega, olha esse aerofone, eu já particularmente, desde criança, eu gosto muito de carro com aerofone, né, para isso quem não conhece nosso projetinho, tem aí nas playlists, projeto do Astra, muito legal, tá pessoal, olha só a roda que bacana, ó, tem até o freio a disco, bem feitinho, né, as lanternas, ó, muito bem feitinho, esse aqui é um verde escuro, né, muito bacana, olha só que legal rapaziada, aqui tem um símbolo que eu não vou conseguir identificar, é, daqui eu não consegui enxergar, mas talvez depois pela TV ou pelo computador a pessoa consiga enxergar, acho que esse símbolo aqui é o mesmo que tem na roda, né, ó, tem um repetidor de seta aqui, que o nosso também não tem, interna clara, olha só que legal, né, e o volante do lado direito, olha só que curiosidade, né rapaziada, e aqui vidrinho aberto, ó, que legal, e aqui tá fechado, ó, o volante é onde fica, muito bonito, né, olha só essa frente galera, ele não tem farol de milha, ó, né, sem farol de milha, com um para-choque mais race, vamos colocar assim, né, mais esportivo, ó, tem, olha que legal isso galera, como é perfeito, vocês tão vendo isso? É como se fosse um projetor, né, no farol, olha só, que bacana, limpador no farol, olha isso, que miniatura fantástica, hein, ó, uma espécie de máscara, um contorno, né, como se fosse uma máscara negra, galera, olha os detalhes disso, uma miniatura da escala 1,43, olha esse capô, gente, é um espetáculo, aqui esconde, né, ó, que na época tinha essa mania de esconder os lavadores de para-brisa, olha que legal aqui o freio de mão, que é preto, né, então dá um destaque, olha só, naquela época, né, os encostos de cabeça furadinho, galera, que miniatura detalhada, olha a coisa mais linda, muito bonita, olha isso, eu tô aqui encantado com esse farol, muito bem feita, muito bem feita mesmo, ó, ó, o cromadinho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, que seria, é, da abertura, né, da chave, da maçaneta, olha que legal, e é dos dois lados, né, ó, olha lá, dá pra abrir dos dois lados, nessa época aqui, já abria só de um lado só, se eu não me engano, dos dois lados, ixi, eu nem lembro, pior que eu nem reparei no Asta, se ele abre dos dois lados, ou é só um lado que tem a chave, pra você colocar a chave pra abrir, nossa, verdade, não reparei nisso não, olha lá, ó, aqui dá pra ver legal, que eu liguei o LED, olha só o verdão, é, rapaziada, um verde musgo, né, olha o teto que bacana, teto solar, aí em vez de ser de vidro, é, é, como se fosse a lataria do carro, né, as Mercedes antigas, é assim, é bem bacana, né, galera, que miniatura, olha, escala um por quarenta e três, as rodas giram livremente, tá, os pneus são de borracha, a miniatura de metal, olha o escape, aqui a única coisa que eles, é, podiam ter melhorado, era ter o furo, né, o escape, ser furado, só isso aí que eles deram mancada, o resto, não tem o que falar, que miniatura bacana, galera, muito, muito, muito top, muito bonita, fico admirando aqui, muito show mesmo, uma bela miniatura, aqui, ó, aqui, ó, o recorte, né, do tanque de combustível, galera, muito show, bem diferente, né, para quem gosta de colecionar, gosta da Chevrolet, né, gosta dos ômegas, é uma bela miniatura aí, para estar colecionando, é isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, tchau, tchau, fui! 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 Fui!